Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá trazendo para vocês aqui uma dica de uma planta, de uma casa para quem dispõe de um terreno de 9 metros de largura por 20 metros de comprimento veja que não é um terreno assim tão grande mas que dá para fazer uma casa muito bonita com 3 quartos, uma casa solta veja só completamente solta só não é solta nesse pedacinho aqui agora se você tem um terreno por exemplo 10 metros essa planta já pode deixar a casa solta agora é muito bonita essa casa veja temos a garagem aqui que tem um carro mas eu acredito que aqui cabe botando o carro um pouquinho mais para cá acredito que cabem dois carros aqui vamos ver a entrada aqui a entrada é por aqui aqui temos a sala de visitas você vê que a gente entra mas não passa pelo meio da sala assim da sala incomodando as pessoas que estão acessindo tem uma entrada separada aqui aqui tem uma cozinha americana muito bonita em que tem as cadeiras aqui que a pessoa pode optar por comer aqui ou caso se tiver visitas pode comer aqui na sala de jantar também uma cozinha bem grande 11,15 metros quadrados aproximadamente 2,80 por 3 mais ou menos 3 vezes 4 seria 12 então 2,80 por 3 por 4 aliás 2,80 por 4 então uma cozinha bem grande veja que é bem folgado aqui cabe geladeira o fogão é aqui embutido no balcão aqui a sala de jantar 7,34 metros quadrados é um tamanho muito bom temos aqui o primeiro quarto que cabe perfeitamente uma cama de casal e um guarda roupa aqui com bastante folga então é bastante grande mais ou menos 2,80 2,70 por 4 ou 2,90 por 3 mais ou menos mais ou menos assim aí fica a critério de você projetar né sem fazer seus detalhes dos tamanhos dos quartos aqui temos aqui o banheiro social aproximadamente por esse tamanho aqui a gente vê que é aproximadamente 1,40 por 2 aproximadamente né só fazendo a conta mesmo pra saber pra achar aqui em metros quadrados 2,90 metros quadrados aqui a gente tem o segundo quarto também é um quarto grande similar a esse daqui um pouco maior na verdade né esse quarto aqui 8,92 metros quadrados cabe em perfeitamente duas camas aqui com bastante folga e um guarda roupa aqui é uma casa muito bonita e muito bem dividida e temos aqui a suíte master né suíte do casal aqui você pode ver que tem bastante espaço um guarda roupa enorme aqui desse lado aqui a cama de casal que você você pode ver que tem bastante folga aqui eu diria que você pode colocar aqui acima do escritório aqui tem um pequeno escritório ó computadorzinho aqui uma cadeira vamos ver aqui que seja uma impressora vamos ver é acima aqui pode botar perfeitamente a televisão uma televisão grande pra você assistir daqui aqui eu acho que ficaria muito estreito mas é uma excelente planta a gente vê aqui é uma casa quase completamente solta um terreno de apenas 9 metros de frente fica a dica pra vocês aí que tem um terreno de 9 metros de frente e apenas 20 metros de comprimento não precisa nem ser de 25 metros de 20 metros você já faz essa casa aqui muito boa a garagem tá mostrando aqui um carro mas eu acredito que cabe dois carros aqui por conta desse espaço aqui que tá folgado eu só ia colocar o carro um pouco mais pra cá 27,61 metros quadrados dá quanto? 5,4 20 5,5 25 cabe dois carros aqui mesmo é como se fosse 5 metros de largura por 5 metros de comprimento isso daqui cabe dois carros perfeitamente ok gente esse é o vídeo que eu queria deixar pra vocês é apenas uma dica que você que tem um terreno e quer construir se você gosta de dicas como essas de plantas de casas de imóveis de venda de chácaras de casas aqui no nordeste em todo o Brasil também a gente tem é só se inscrever no canal também temos dicas de compra segura pra você comprar seu imóvel de forma segura temos também dicas de construção civil se você vai construir aqui temos algumas dicas pra você calcular quanto você vai gastar no material de construção tá ok? grande abraço pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo tchau gente tchau